E aí galera, será que essa roda tem solução? Vamos ver agora, vamos deixar ela zerada, hein? Tô jogando aqui um produtinho que é o Alomax da Vintex, que vai tirar toda a terra, vai tirar toda a poeira, todo o minério dessa roda E eu vou esfregar, porque é muito importante esfregar, então eu tô jogando mais um pouquinho de Alomax no meu borrifador da Dubbois E tô esfregando bastante, esfregando pra tirar tudo Agora vamos tirar com jato de água Ó, você percebe que mesmo usando o produto, esfregando, jogando água, ainda fica um pouquinho encardido, porque é uma sujeira muito antiga Então eu vou usar o Ziva da Alcance, que é o único produto que eu conheço que tira o encardido da borracha, tá? Tira aquele encardido que não sai com nada Então eu tô usando o Ziva puro, esfreguei um pouquinho e vou passar o pano no final, ó Todo o encardido tá saindo no pano, se liga, olha isso que sinistro, olha isso E olha como é que tava aí a situação, e olha como é que ficou, mano, que modificação Se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir a gente aqui nesse perfil